A Desportiva insiste, aí tome lançamento, saiu do gol Yuri, baixou pra fazer o corte, olha o Pepeu, ia mandar de longe, Paulinho tá sem goleiro, por cobertura! GOOOOOOOL! É da Desportiva, Paulinho! Abre o placar, faz a festa, comemora o torcedor Grenat, a Desportiva está na frente, olha o Paulinho, de longe, o Yuri fora do gol, por cobertura, não deu pro goleirão, o Paulinho, com toda a sua experiência, classe, categoria, marca um belo gol no Salvador Costa, coloca a Desportiva na frente, 1 a 0 pra cima do Vitória! Que golaço! Aí por baixo, Latorre toca na bola, o lançamento é pro Paulinho, vai no fundo, evita sair do Paulinho, cruzamento pra área, pisou na bola, o Vandinho soltou, Latorre fez a fita, vai embarcar! É da Desportiva! É da Desportiva! Rodney! Mostra habilidade pra marcar o segundo da Desportiva, em mais uma falha da defesa do Vitória, veio o cruzamento! O Vandinho, pisou na bola, sobrou limpa pro Rodney, fez a fita, tirou da marcação, mandou pro fundo do gol, pra fazer o segundo da Desportiva, pra levar a loucura, o torcedor Grenat, mais um belo gol, Hélio, ele que quase não tocou na bola no primeiro tempo. Grenatou! 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 Grenatou!